Bem em cima, hein? Agora vamos continuar aqui o jogo, onde eu parei. É, vamos jogar. Diz que eu não posso deixar bem aqui. Vou pegar depois. Vou ter que pegar depois que eu abrir ali. Aí eu volto, pego e aí... Ah, mas tem esses zumbis ali. Aí eu volto. Eu lembro quando você jogou Fatal Frame lá, que você usava aquele crime set lá, né? Que não veio pra aqui, mas era de crime, né? Pra matar os chefes. Um tempão lá. Tirando. Nossa, só praticando... Era melhor jogar com aquele filme. Aí ele pegou pro filme. Sai porque eu não tenho mais espaço pra correr. Se ele cair no chão, ele ia dar duas facadas no joelho e na barriga. É, duas facadas no joelho ele cai. Por isso que quando ele ataca, ele já leva um. É. Não muito perto que eles... E se eu pede precisar. Não. Não é essa cara. Não é essa cara. Não é essa cara. Vou tirar mais perto. Não é que não é mesmo. Não. É mesmo que ele é para então. Se derrubar para... Não. Eu não sério oack. Oack ganhou um ataque. É. Se derrubou. aí? Ainda não. Acho que agora eles não vão voltar mais. Às vezes eles voltam, tem nenhum que aparece. É, acho que é um pouco ruim, acho que não tem, na verdade. Eu vou passar para a Rebeca aquela Eva que ela passou da primeira vez. Isso, vou passar isso aqui para ela picar a porta, ela está presa. Está trancada e como ela não tem lockpick, acho que ela usa esse troço. E aí? É igual a chave. É ali, ó. E aí eu chego e uso isso. Ah, ela usa isso como uma bonita. Isso. Agora só chama aí. Acho que eu vou pegar o rifle logo. Ah, tem que descer. Ó, quem tá aí? Que legal. Chama aí, bicho. Chama aí lá que ele vem. É, ali desce. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. O botão que você usa pra trocar, você segura ele e apertar pra cima. Ali vem junto. Deixa eu mexer na esquerda. Controle é morto. Chama aí, né? Eita, que legal, hein? Tem que chamar ele lá. Tá zoom bem estudo, bastando pra trás. Não é, pode parar. Não é. Aquela porta já tava trancada. Aí ela caiu pelo telhado. Ah, é verdade. Ela veio por cima. Tá mexendo no carro. eu vou combinar então e já pego e ele não combina ela ela é especialista e foi o que deram é o jogo para dar uma mais é dinâmica é fez ele não ter essa capacidade tá no chão eu vou pegar aqui o rio o rio do velho oeste e ela pode usar e essa ocupa dois eslotes igual no e isso só tem seis E aí E aí E aí eu acho que aqui é para combinar uns itens é mais para frente é aqui as roupas é quando o jogo saiu e aí colocar essas roupas é também é e ela tinha a roupa de personagem eu acho que também não lembro se era da ribomir e caramba a gente não tem que estar na minha casa vamos estourar aqueles caras ou eu uso as técnicas de esquina ah vai ter que matar os inimigos é apareceu mais dois e aí e aí e aí e é só acho que eu vou jogar essa arma forte só fica com a dele ela fica com a faca ela usa ela usa O que é isso? A arma aqui. É, tá certo. Só vou fazer ela consumir essa arma aqui pra ficar fine. Eu vou descer aqui. Só tô tentando me lembrar do que... Eu vou desequipei pra ela não atacar. Eu vou matar os cachorros com essa arma. Ela vai junto, sabia? Ela vai junto. Só tem dois tiros. E tem dois cachorros, então... Vai não. Vem. Eu acho que agora eu não preciso filmar aqui. Dá um estoura na cara dos dois ali. Foi a conta, né? Dois tiros, dois tiros. Mais munição de shotgun. Tem uma boa, hein? Tem da hora, hein? Acho que a shotgun, acho que tem na mansão, né? Tem. A gente vai chutar na mansão. Que a gente vai chutar na mansão. Pegamos de arma lá. Tá sem espaço. Ah, tem. Passa pra ela. 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 Vou jogar, vou jogar, vou jogar, né? Depois eu pego, né? Nóis. Vamo lá. Tem que deixar a arma forte com a Rebecca. Carma do Guiça, né? Ela é forte. Eu vou segurar o triângulo e... Eu vou segurar o triângulo e... Eu vou segurar o triângulo. Ah, não era ali. É mais fácil, é aqui. Eu vou segurar o triângulo. A cozinha é muito útil nesse plano. Muito bom, eu vou tentar guardar. Boa, fake boa já é muito útil. Deixa eu pegar até agora. Ah, não, mas eu vou voltar aqui depois, né? É, a fake deve sentir para a Reveca agora. É. Deixa eu ver. É, dá a munição. Dá 12 por fim. Fica com dois slots aqui. Deixa ela... Dá o anel também por fim. Não, mas ela já vai descer lá. Não vai ter espaço. É, não vai, né? Tem que dar o anel para cair. Tem que ficar com o espaço. Vai lá. De resto... É. Essa erva também eu não sei se é necessário. Deixa eu ver. O que que vai acontecer? O que é isso? É, quando você descer vai dar de cara com o vinho. É, é isso. É, é isso que eu falo. Até agora eu mandei o vinho. Tá, mas eu falei. Vai lá. Os queridos vão avançar. Eu dou a faca para ela. Porque as facas são... Vai ficar sem slots, tá? Aí eu deixo a faca lá e aí... Aí eu pego a... Tá certo. Tá certo. Tá certo. Ó, vai. Surpresa. Tá certo. Ó, vai. Surpresa. Tá certo. Um aqui. Um aqui... Pega a garrafa. Já até usa. Não, não precisa nem usar. Não dá para usar. Tanta coisa que eu não me lembro, mas eu fazia esses esquema mesmo aí, mas... Nossa, eu joguei uns 5. Faz muito tempo, hein? Quando eu tinha comprado o Wii até, hein? Então, acho que aqui vai ter o Wii, isso aí é só fazer a linha. 75 balas, economizou bastante. Não tem atenção que isso aí é muito, mas vai ser pouco ainda. Me diz aí que tem um monte de tiro pra matar ele. Ó o raio. Pode usar a faca. Tem outro, tem outro, tem outro. Depois eu dou, de fato. Já é? Acabou? Acabou, não tem mais. Acho que na outra ainda tem. Aí que você vai usar o Wii. É, aqui que eu vou usar. Tem que ficar de perto, se ele tiver do Wii tem que ficar com ele. Ele tem que ficar aqui embaixo, porque se ele subir, as lesmas vão ser um absurdo. Nossa, ele deu um ataque duplo, hein? Eita, não. Eu te atrapalhei. Você tava brincando? Tá, não. Não, é. Não, é. Ah, dá umas 30. Tem que estar numa área. Você fica aqui. Ok. Tchau Tchau Acho que é aqui, hein? É aqui, olha lá É Acho que não tem não, hein? Acho que não dá pra entrar Tchau Tchau É Uhum Opa Ele É um característico de morte Aqui a caixinha Tem outra faca ali no chão É isso, né? É outra faca Olha só Uma faca pros dois Tem duas facas agora, né? É Tem uma faca aqui Acho que é pra ela pros dois É o segundo item É Agora é de prato É Aí essa aqui eu já posso Já posso jogar Carma do É Isso É 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 Então vou chamar ele e vou deixar ele aqui esperando Pode vir o seu madrugue É É É Eu acho que já vou fazer Essa pasta Ela precisa Ela precisa Ela precisa desses itens Ela precisa desses itens Pra que que serve essa coisa? Ela acha que ela tem um item dentro dela, mas tá lacrado Olha Tem dois buracos Que precisa São os dois anéis? É Porque ele tá longe É Ele precisa do outro só É Por isso que eu já fiquei aqui Haha Não é melhor ir por baixo Que já tá Não tem mais não Não tem mais não A porta acho que é ali do lado de mim Aham E aqui não tem a corrida Ah Não devia ter Ah, perdeu Ae, um encontro Come on Ok Olha o Rebeca que eu tenho que botar vocês E aí O que que tem isso? Acho que é um cartão É Tem um cartão É Parece que é o piloto, né? É o dono É É Deixa eu ver Com ele Só preciso pegar as outras sete balas Vamos lá Ok, let's go Ai 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 Strike Fica aqui, ó Fica aqui, ó Eu peguei aquele para fazer strike dublado, lembra que os caras fizeram? Lembra? Sai, 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 sai Sai, 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 sai Opa Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ousso ruídos Eu lembro desse Ousso ruídos O cara não parece que está na guerra Parece que ele está na casa dele Olha lá, osso ruídos É Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ousso ruídos É, vai ter uma parte aqui interessante E é a Rantingan A Rantingan, acho que já Não vai ter mais uso Não vai ter mais uso, acho que pro resto do jogo Esse é o Delta T Esse é o Delta T Esse é o Delta T Que está conseguindo o controle do trem Acabou Entendido Isso não vai ter mais uso Como o vírus foi vazio? E por que o vírus foi contaminado tanto o labo e o médico, e o trem A quase 3 mil metros disto Isso é irrelevante Nós devemos garantir que não conhecimento disso se sai Destrua o trem Completamente Como longe você está da linha mais perto? A linha mais perto De cerca de 10 minutos O que aconteceu? 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 Aquele cara ali é o Dr. Lime, ele é o último boss do 2, né? É. Ele tem... ele... Injeto junto com o primeiro ali. Isso. E veio a perda. Ih, não tem piloto! Não tem piloto! Não tem piloto! A train-lider derrailer derraixa. Eu tenho que parar essa coisa! Já. Fazer algumas operações matemáticas. Rebeca. Eu vou para o deca de trás e manipularei o panel de controle para o freio. Então você aplica o freio daqui, ok? Tudo bem. Billy! O que? Fique cuidado. Sim. Não tem item aqui. Não tem, né? Acho que é só esse item. Vamos embora. 3 minutinhos só, então... Isso. Mas nem vou voltar mais aqui, então não importa. É. Por aqui que aparecem um monte de zumbis. É. Eu vou cortar caminho por aqui. É. 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 Minha faca também. Mas não precisa. É. 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 Viagem dos vagas. É? É. 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 Não tem problema. Aêêê! É, acho que eu nunca... Não tenho nada de cara. Ih, tem essa porcaria. É! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. . 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 Eu vou fazer molotov, a garrafinha que eu achei também. Você sabe pra quem é? Sei muito bem. E agora é a nova fase, e eu acho que vou encerrar por aqui. Nossa, ele tá apontando com a... Nossa, então vou encerrar aqui e daqui a pouco continuamos mais. Até mais, tchau!